Bom dia, Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! Em entrevista ao Diário, o Ricardo Luiz, que é o gerente da Base do Santos, destacou a importância de um novo CT para os meninos da vila. Ele disse, a gente tem uma estrutura que ainda precisa ser melhorada, muito melhorada. Eu vejo que a nossa diretoria, hoje, tem uma preocupação muito grande quanto a isso, de deixar um legado e um centro de treinamento para a base. E entendo que isso vai ser um diferencial no nosso processo de formação. O Santos, com o CT apropriado, onde você pode condensar o trabalho de todas as categorias e de todos os departamentos, será um facilitador no nosso processo de formação. Vamos alcançar números que hoje a gente não consegue nem mensurar. Será um salto gigante, colocando a gente na real condição de formação dos gigantes do Brasil. Se, com uma estrutura limitada, revelamos grandes craques para o futebol mundial, imagina com uma estrutura de ponta. O céu é o limite, afirmou o gerente das categorias de base do Santos, Ricardo Luiz. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? Qual seria a importância de um novo CT para a categoria de base do Santos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.